Preciso encontrar um lugar para minha turma poder ouvir rock e zoar sossegada. Hum, tive uma ideia. Vamos usar a Casa Verde para isso. Vou falar com meus amigos mais chegados, Léo, André e Pedro Bola. Agora que abrimos um buraco na parede, vamos entrar e... o quê? Saiam daqui! Temos que descobrir quem era aquele homem e por que estava lá. Vamos montar a guarda por lá. Parece até aquela história sobre a Casa Verde, o alienista. Eu estou quase dormindo. Mas o que é aquilo? Uma garota entrando com comida? Vou segui-la e tentar conhecê-la. Eu vi você entrando na Casa Verde e o homem lá dentro. Aquele homem é meu pai. Bisneto do alienista. Ele acabou de concordar com as suas ideias de se isolar por se achar louco. Falei com meu pai sobre... E ele me aconselhou a procurar ajuda profissional. Para ajudar Jorge, o pai de Lúcia. O doutor Eduardo. Procurei também meus amigos. Você está escondendo essa garota de nós, não é? Você aqui é só pra si? Quando é pra enfrentar um maluco na Casa Verde, você lembra da gente? Shhh, os outros aqui na pizzeria não podem saber do Jorge. Ouvi sobre um tal maluco da Casa Verde. Não é nada. Sei. Vou investigar melhor. Venham ver o mistério da Casa Verde. Vamos abri-la. Seja lá o que estiver aí dentro. Vocês não podem fazer isso. Isso mesmo. Há um ambiente mental aí dentro. O que está acontecendo aqui? Só vim aqui, pensar e ficar sozinho. Como um alienista. Sem incomodar ninguém. Quero voltar pra minha casa. Minha família. Mas ele não havia sido curado milagrosamente. Apenas tinha tido uma melhora providencial. Nos dias seguintes, voltou a ficar estranho e calado. Mas só ajudado pelo psiquiatra. A Casa Verde foi dividida em duas partes. Uma, o clube que idealizei para mim e meus amigos. E na outra, a sede do centro cultural Machado de Assis. Com biblioteca, sala de vídeo e a principal atração. O Museu do Alienista. Organizado pelo doutor Eduardo. Uma sala totalmente preservada para Jorge. Passou em cenário ou alienista.